Você se enxerga mais para frente ajudando a reformatar, talvez, como o futebol brasileiro é organizado? Eu quero, sim. Quero começar a minha vida política, digamos assim, do futebol. Quero virar um político do futebol. Por que eu te perguntei isso? Tem alguns países que, ex-jogadores de destaque como você foi, tiveram e têm participação efetiva na política do futebol? Você se enxerga sendo um dirigente? Eu aceitaria. Não sei se me candidataria a... Presidente da CBF. Não sei se seria um candidato a presidente da CBF. Mas? Mas eu aceitaria, sim, porque eu vejo um potencial muito grande de melhoria no futebol. Eu posso ser muito mais útil fora das quatro linhas agora. Mas eu acho que é cedo para falar disso. Acho que qualquer mudança agora, nesse momento, no próximo ano, ou até a Copa, seria um movimento errado. A sua avaliação da gestão de Ricardo Teixeira é uma avaliação positiva? A minha avaliação, sim, é positiva. Logicamente que não sou advogado e eu me defendo. Estou sempre falando por mim e não falo pelos outros. Mas acredito que a participação dele no futebol deu uma grande contribuição. O maior exemplo de todos, na minha opinião, é ser o maior articulador para trazer a Copa do Mundo para o Brasil. Teve nesta sexta-feira uma reunião em Brasília entre a presidente da República e a presidente da FIFA, Joseph Blatter, da qual você participou na sexta-feira. Qual a diferença da presidente Dilma, que é uma mulher, claro, mas no trato em relação a Fernando Henrique e a Lula? Sem dúvida, o respeito e a admiração é igual, exatamente. Logicamente, com o homem, a gente brinca mais, fala mais besteiras, enfim. Eventualmente, bebemos juntos um vinho. Joga um pôquer, alguma coisa. Tem isso? Temos, temos contato regular. O Fernando Henrique é super pão duro na hora de jogar, é verdade isso? Ele quer apostar pouco, 10 reais no máximo. Mas o jogo normalmente não é muito caro, mas ele quer jogar muito barato. Agora, na atualidade, as grandes estrelas no Brasil, o Neymar e no exterior, o Messi. A minha opinião é que o Messi ainda se encontra em um nível superior a qualquer outro jogador no planeta. O Neymar, sem dúvida, é o nosso maior talento. Na minha opinião, o melhor jogador que nós temos. Ele vai ser melhor que o Messi? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Tem um potencial enorme para ele melhorar. Jogando no Brasil? Jogando no Brasil, nunca. Nunca? Nunca. Por quê? O futebol brasileiro, apesar de estar crescendo no cenário mundial, ainda não tem essa força de influenciar outros países com o jogador aqui no Brasil. Se não houver a ambição de jogar no exterior, com toda a certeza do mundo, ele não chegará a ser o melhor jogador do mundo. Deixa eu perguntar da atuação. Voltei a treinar agora. Estou fazendo boxe e Muay Thai. Depois de um ano sem fazer nenhum tipo de exercício... É um ano? É. O tempo que eu me dei para dar uma relaxada e não fazer exercício físico depois de 20 anos. Agora vou melhorar mais, porque treinando três vezes por semana, no começo vou aumentar aos poucos. Não preciso ser tão rígido assim também, já que não preciso mais fazer gol no domingo. Não preciso ser tão rígido assim também.